Fala pessoal, tudo bem? Uma questão hoje que envolve unidade de medidas e volume também de sólido, hein? Já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito ainda e acompanhe tudo que está acontecendo aqui no canal. Aqui é a prof. Alexandra Maia. Foca na aula! Vamos lá, pessoal. Olha só essa questão do CESP. Um depósito de água em forma de um paralelepípedo retângulo de 120 cm de comprimento e 80 cm de largura estava com água até 4 quintos de sua capacidade total. E após se colocar mais 192 litros de água, o mesmo ficou completamente cheio. Com base nessa situação, julgue o item que se segue. A altura do depósito é inferior a 1,2 m. Certo ou errado? Então, tem uma afirmação, nós vamos, através dos cálculos, verificar se ela está correta ou não. Eu já até desenhei aqui o paralelepípedo retângulo. E aí, ele está com água até 4 quintos de sua capacidade. Então, vamos pensar, olha. E também já deixei aqui uma tabelinha de transformação de unidade de medidas, né? De metro e tudo, para a gente poder avaliar que a gente vai precisar disso daqui a pouco. Então, vamos lá. Olha, se ele está com 4 quintos de sua capacidade e colocou mais 192 litros e ficou cheio. Ora, se ele está com 4 quintos e colocou 192 litros. Então, quer dizer que aquele 1 quinto que faltava para completar o tanque corresponde a 192 litros. Então, 1 quinto da capacidade do tanque corresponde a 192 litros. Como esse 5 aqui está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, a capacidade do tanque é 192 vezes 5 e isso corresponde a 960 litros. Aí, tem uma correspondência que é bem interessante da gente utilizar, que é em relação a volume e a capacidade. O volume é aquela metragem, é a unidade em cúbica, certo? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico e a capacidade em litros. E aí, tem uma correspondência que a cada 1 decímetro cúbico corresponde 1 litro. Logo, se esse tanque tem 960 litros, então ele tem de volume 960 decímetros cúbicos. Eu gosto muito de utilizar decímetros cúbicos justamente porque essa transformação para litro é imediata. 1 decímetro cúbico para 1 litro. Então, olha só, por que isso vai ser importante? Porque ele deu a medida da largura e do comprimento do retângulo, do paralelepípedo. E está pedindo o quê? Está pedindo a altura dele. A altura dele, a gente vai chamar de X. É a medida que a gente vai tentar encontrar. Ora, se o depósito tem 120 centímetros de comprimento, quer dizer, 120 centímetros aqui, veja bem, eu quero passar para decímetros porque eu já tenho a minha correspondência de volume em decímetros cúbicos. Então, eu vou passar centímetros para decímetros. Olha, se eu tenho 120 centímetros para eu passar para decímetros, eu tenho que dividir por 10. Então, se são 120 centímetros, dividindo por 10, isso aqui vira 12 decímetros. E a largura dele é 80 centímetros. Se são 80 centímetros para eu passar para decímetros, eu tenho que dividir por 10. Logo, são 8 decímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso descobrir a altura dele. E como que calcula a altura de um paralelepípedo? Ah, como é que calculo a altura de um paralelepípedo? A gente tem que usar o volume. Por quê? O volume de um paralelepípedo, ele é a área da base vezes a altura. E a área da base desse volume desse paralelepípedo, a área da base desse paralelepípedo é 12 decímetros vezes 8 decímetros, certo? Então, e o volume, a gente já sabe que é 960. Logo, isso daqui vai ser 960, que é o volume. A área da base é 12 vezes 8 e a altura é o x que eu estou querendo descobrir. Está tudo em decímetro, está vendo? Isso aqui em decímetro cúbico, isso aqui em decímetro, isso aqui em decímetro. Logo, vai ficar assim, olha. 12 vezes 8, isso aqui dá 96 vezes x. Igual a 960. Eu vou passar esse 96 dividindo. Então, o x é 960 dividido por 96. Logo, esse x vai ser igual a 10. Mas eu não estou trabalhando com decímetros? Então, é x igual a 10 decímetros. Para eu passar para metros, por quê? Porque a afirmação está em metros. Ora, se eu estou em decímetros e quero passar para metros, eu tenho que dividir por 10. Logo, se eu tenho 10 decímetros, então essa altura corresponde, dividido por 10 vai dar 1 metro. Então, vamos ver qual que foi a afirmação. A afirmação é o seguinte, a altura do depósito é inferior a 1,2 metros. Está certo. Ela é inferior. Nós encontramos que a altura do depósito corresponde a 1 metro. Logo, essa assertiva é correta. Olha só quantas coisas nós utilizamos, hein? Medidas de capacidade, de volume, transformação de medidas. Essa questão é bem interessante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, não esqueça, deixe seu like, se inscreva, acompanhe tudo o que está acontecendo no canal. Nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.